E esse vídeo foi potencializado por um PC first place comprado na Rockets, comprando qualquer máquina você leva um mousepad da Patifaria na faixa, links na descrição E aí galera, beleza? Aqui tá falando a Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal E no vídeo de hoje duas notícias rápidas, hoje vamos falar sobre problemas na PSN e uma biblioteca com 2.400 jogos disponíveis de graça, inclusive jogo pornô Bom pessoal, então mais uma vez a Playstation Network enfrentou alguns problemas de estabilidade devido a hiperlotação de seus sistemas, jovens Pois é, a fonte dessa notícia é o Twitter da Sony, então vocês podem ver que não é muito migué Eu não tive problema pra jogar, joguei tranquilamente hoje, no caso pra quando vocês estão vendo esse vídeo foi ontem Mas eu joguei tranquilamente, não tive problemas com a PSN, porém muitos usuários relataram e a Sony estava investigando Nenhum grupo hacker se responsabilizou ainda pelo ataque, depois de toda aquela história da Coreia e Estados Unidos Os Lizards, os lagartos estão bem quietinhos, bem na moita recentemente Mas vamos ver se até esse vídeo sair, talvez eles já tenham tomado a autoria do ataque ou não Ou talvez seja apenas porque muitas pessoas estavam acessando e a PSN não deu conta Que também é bem possível, apesar de ser bem estranho A Steam esses dias quebrou o recorde, ela registrou mais de 8.5 milhões de usuários simultâneos Então, a PSN está fraquejando, né? Enfim, o problema não me afeta Eu ultimamente estou tendo, aliás, até bem facilidade pra gravar e jogar, por exemplo, GTA V Não está caindo, não está me dando dor de cabeça Mas a PSN não é conhecida por ser muito estável, né jovens? Quero saber a opinião de vocês aí, como é que está indo com a PSN? Está de boa? Aliás, eu tenho uma dúvida, eu não estou mais jogando Playstation 3 faz um bom tempo E eu quero saber vocês, usuários de Playstation 3, como que está a PSN No Play 4, como eu falei, não vejo problemas Mas enfim, vamos saber o que está acontecendo aí PSN abre o olho, PSN, meu Deus Bom, galera, e o Internet Archive, o arquivo da internet Disponibilizou 2.400 jogos antigos para emulador online, galera Como assim? Você vai entrar lá na página, tá? Que eu vou deixar aí o link Eu vou deixar, na verdade, o link da matéria do Gizmodo Porque tem algumas recomendações de jogos bem legais Inclusive jogo pornô, viu? Não vou nem comentar nada Bom, pessoal, é um repertório de muito fácil acesso Você vai ter uma lista dos jogos Você clica nele, pede para emular isso E aí vai abrir uma janelinha preta de dose emulado no seu navegador E aí, só você dar o espaço, esperar um pouquinho Você vai jogar alguns jogos clássicos Por exemplo, Street Fighter 2, velho Está lá disponível, sim, é um deles Aqui o Gizmodo 2, Street Fighter 2 Sin City O Rei Leão Eu joguei o Rei Leão Está funcionando muito legal E esse jogo é muito difícil Então, se você quiser testar e saber como é que é o Rei Leão Joga Aladdin, velho Aladdin foi um clássico Eu joguei muito Aladdin na minha infância E é um jogo também realmente bem legal Ficar arremessando maçã nos inimigos é bem bacana De volta para o Futuro 3 E tem os joguinhos pornôs, né? Tem um joguinho que é só de texto Então você só fica lendo putaria Mas tem um lá que você tem que... Nossa, esse jogo é muito bosta, meu Deus Você tem que ficar controlando um quadradinho pela tela assim E liberando uma foto de uma mina pelada É resumidamente isso É só isso Mas enfim, como eu falei Independente dos jogos pornôs serem bem ruins Tem alguns jogos bem legais Por exemplo, o Rei Leão, velho Eu me vi jogando esse Rei Leão aí por uns 40 minutos aqui E o jogo é bem feinho assim, graficamente Mas ele é difícil e é legal E tem sabor de infância pra mim Então enfim Não que eu tenha lambido a tela Mas Está muito legal Então eu recomendo Eu vou deixar o link do Gizmodo aí Só a dica pessoal Que aliás até o Gizmodo fala Aliás, todos os sites que falaram essa notícia falam isso No Mozilla Firefox roda muito melhor Eu testei e é muito melhor Então se você tiver no Chrome Muda pro Firefox Se você não tiver Firefox e quiser jogar mesmo assim Baixe o Firefox Porque a qualidade do jogo ele fica muito mais fluido Tá? Ele fica travando mesmo e dá menos queda de frames no Firefox Beleza pessoal? Se você gostou do vídeo não esquece de avaliar Os links referentes às notícias estão na descrição Lembrando, comente se vocês gostaram de duas notícias em apenas um vídeo São notícias rápidas, né? Menos opinião Então dá pra fazer Pessoal, muito obrigado por ter esse vídeo até aqui Um abraço do Patinho Até a próxima E valeu!